Fui desafiada pelo Montanha, galera, quem fala é Gabi Fernandes, cantora, compositora e aspirante a atleta. Montanha chegou e falou, Gabi, eu desafio as pessoas a bater pênalti em mim. Falei, vamos lá, não tô fazendo nada, vamos lá. Bati os três e... Me humilhou bonito, meteu três gols e entrou no alto. Matei o Montanha! Valeu, Gabi, foi um prazer te desafiar. Prazer foi meu de participar. E vai Corinthians! Vai Corinthians, valeu!